Bom gente, estamos aqui para conversar com o vereador Júlio Costa, com a vereadora Elio Zilda porque hoje, principalmente nas redes sociais, muita gente comentou sobre o aumento da iluminação pública foram várias mensagens, inclusive, muita gente me mandou mensagem perguntando, falando, perguntando se eu iria postar alguma coisa sobre este caso Eu escolhi falar com a vereadora Elio Zilda e com o vereador Júlio Costa por se tratarem de pessoas da oposição ao atual governo e muita gente fez aquele questionamento, como eles são da oposição e votaram um projeto que, vamos dizer, vai beneficiar, entre aspas, a atual administração Eu queria começar pelo vereador Júlio Costa, o que de fato está acontecendo mesmo, Júlio? A classe mais baixa não vai sofrer nenhum efeito com essa taxa de iluminação pública porque essa taxa está preservando o pessoal da baixa renda Então, de 100 quilowatt, 150 quilowatt para trás, está sendo preservado E acima disso, está sendo colocado um percentual Eu posso citar o exemplo hoje que a baixa renda, hoje, dos bairros nossos dos bairros que são mais pobres, o pessoal tem mesmo poder adquisitivo Ele já pagou hoje, Marco Júlio, 1,40 na contribuição da iluminação pública Ela vai aumentar para 1,52 Então, houve essa preservação desse pessoal Então, esse valor, posso citar o exemplo da minha própria casa Que lá, nós pagamos 35 reais de contribuição na iluminação pública Vai aumentar 14 reais Eu também vou sofrer também com isso Mas nós temos que pensar também no futuro Que o futuro hoje são as mudanças da lâmpada E a praça pública vai ser inaugurada dia 7 É dia 6, vai ser inaugurada a praça Isso não me engano, sábado agora Você pode observar que toda a iluminação da praça é lâmpada LED É uma lâmpada mais cara Mas o futuro de Colinas e todos os municípios do Brasil É tirar a lâmpada vapor de mercúrio e de sódio Por lâmpada LED Que é a lâmpada mais cara, mas econômica A partir do momento que tu vai economizar a tua energia na rede pública Automaticamente vai vir as leis baixando a taxa de impugnação pública Isso aí que eu vejo A gente tem que pensar um pouco no futuro Isso aqui não é um projeto de lei E vai mais adotar ninguém O que eu acho é o seguinte Tem que ter o respeito para cada vereador que vai votar a lei Eu posso falar por mim Eu procuro me interar e procuro ler Para me saber do que é certo e do que é errado Vereadora, deixa eu lhe fazer uma pergunta Resumindo, o porquê mesmo desse aumento Vai melhorar o que para a população? Se não aumentasse, o que poderia acontecer com os moradores da zona rural Aqui da sede? Eu acho que brevemente nós estávamos tendo um colapso Na parte de iluminação pública A iluminação pública Ela não se refere só a um poste defunto da sua casa A iluminação pública é toda a rede Que compreende a cidade E que lhe dá mobilidade Lhe dá segurança E que é necessário para a população A gente naquela câmara Está sempre ouvindo as pessoas pedirem Para iluminar um poste, para iluminar outro A ponta da rua está no escudo, está assim E nós só temos condições De fazer isso, de cobrar isso Se a prefeitura estiver na condição de fazer Esse ajuste que está sendo feito Que é ínfimo E que eu lamento muito Que esteja sendo usado Para depreciar a nossa imagem Quanto legislador Porque eu, como consumidora Também vou fazer parte Vou fazer parte desse aumento Talvez eu seja uma das camadas Que vá, talvez, sofrer um aumento maior Porque, como disse o Júnior Até 150 quilowatts É uma taxa Considerando o aumento de 2002 para cá Irrisória Estão fazendo tempestade no copo d'água Estão querendo nos expor à sociedade Como se nós fôssemos Quer dizer, interessados No pior para a população E eu tenho consciência de que eu sou Antes de política Eu sou uma cidadã E estou do lado Não do que quanto pior, melhor Mas eu acho que quanto melhor, melhor Já existe uma exigência De que a parte da iluminação pública A partir do próximo ano Seja toda em LED Como é hoje Mais usado Quer dizer, a lâmpada de LED Ela tem a vantagem de ser uma lâmpada Apesar de ser mais cara Mas o consumo dela Regula 85% do consumo De uma lâmpada normal Então, nós estamos fazendo isso Como disse, pensando no futuro No futuro bem próximo Que amanhã Eu tenho certeza que nós vamos estar vivos E as pessoas vão entender Qual foi o real objetivo Meu e do Júnior Costa Porque nós, como oposição Votamos esse projeto Eu sei que a população Ninguém gosta de ser taxado Ninguém gosta de pagar mais Tudo que mexe no nosso bolso Nos incomoda Mas tem certas situações Que a gente tem que enfrentar E a gente tem que realmente Passar por essas coisas Mas com a consciência De que amanhã A população vai saber entender E que essa confusão E esse bicho papão Que estão inventando aí Que estão criando Que vai todo mundo se acabar Por causa de uma regularização Dessa taxa de iluminação pública Irrisória Que eu considero irrisória Depois de 15 anos Se a gente for comparar 2002 com hoje Isso está sendo muito mais Um objetivo de denigrir Os colegas As pessoas que realmente Têm compromisso com a sociedade Se por acaso Todos votassem Contra o aumento Vamos dizer Esse aumento Da iluminação pública O que poderia acontecer Em Colinas? Ia causar um caos Grande na administração pública Por quê? Porque o que já é arrecadado Hoje pelo parque Que tem da iluminação pública No município Quando faz um ajuste De conta com a SEMAR Está praticamente em parte Como é que o cidadão Vai chegar na prefeitura Para pedir uma lâmpada Para trocar seu reator Ou colocar uma lâmpada Naquele poste Ou completa aquela lâmpada Sem ter recurso Então Nós votamos Baseado nisso Pensando no futuro Como a vereadora Leozino falou Nós estamos pensando Já em breve Em outubro Já entrar na cama No projeto Até reduzir A taxa de iluminação pública Porque vão ser Mudadas as lâmpadas Para a lâmpada LED Que está aí na ANEL Que a reguladora A agência reguladora Da energia No país De Minas e Energia Está prevendo Como falou A vereadora Leozino A lâmpada LED Então vai ter uma economia E aí então Nós vamos sentir Na redução No próprio projeto de lei Nós vamos ter Vamos estar lá vivo Para votar Nesse projeto de lei Facilitando Melhorando Para o consumidor A redução Da taxa de iluminação pública Eu tenho certeza Que esse projeto Vai entrar Ainda ano que vem E nós vamos estar lá Para votar Porque hoje A pessoa que paga 30 reais Em iluminação pública Ele pode pagar Bem menos Com a iluminação LED É isso mais ou menos? Com certeza Eu posso dizer Que esse recurso Da taxa de iluminação pública Ele é um recurso Que não é usado Para outro fim Só eles Que não seja A iluminação pública E eu gostaria De dizer para as pessoas Que além da parte De iluminação pública A população tem que ver Que a nossa cidade Tanto na zona rural Como na zona urbana Nós ainda temos Problemas dos poços artesianos Que consomem energia E que a população É pobre E não pode pagar E faz parte da iluminação pública Faz parte também Faz parte da iluminação pública Toda rede Que seja urbana Ou rural Ela faz parte Eu considero Que é caro mesmo É caro a iluminação pública Mas infelizmente Nós precisamos dela Fazer o que? Nós vamos deixar Que a prefeitura Deixa a cidade Ficar no caos? Nós não podemos fazer isso Nós seríamos irresponsáveis Como legislador Eu lamento muito Que parte dos nossos colegas Estejam usando isso Como cacife político Para se promoverem Para dizerem Que estão do lado do povo E isso não é bem verdade Quando a gente está Do lado do povo A gente zela Pelo que é do povo Não procurar denigrir Procurar fazer política Distorcida Politicagem Que isso não é salutar Nós vamos ser taxados também Mas foi a forma A saída Que nós estamos encontrando Para que a gente Já já Num curto espaço de tempo A gente melhora Essa situação E que essa taxa de iluminação pública Venha a cair bastante De forma Algumas categorias Que consomem Até 100 quilos Elas deixem de pagar A taxa de iluminação pública Só para mim Tirar uma dúvida Que eu achei bem interessante A questão do poço artesiano Que eu não sabia Que era através Da iluminação pública Que funcionava Então isso quer dizer Se isso, por exemplo Não acontecesse Se esse projeto Não fosse para frente Quer dizer que Por exemplo A pessoa que mora Num povoado Que tem o poço lá E precisa da iluminação pública Para que esse poço funcione Essas pessoas Poderiam ficar sem água também Também Pode ser penalizado Eu queria aproveitar também Marco Júnior Colocar aqui Eu e a vereadora Leozilda Essa PR que nós votamos Nós vamos fiscalizar Nós vamos Não que ela foi pôr em prática A lei a partir de janeiro Até porque Ela só vai funcionar A partir de janeiro A partir da primeira semana De janeiro Que ela vai vigorar Em 2018 Essa nova taxa De iluminação pública Mas nosso papel É fiscalizar e cobrar Não é só porque nós Estamos cruzando o braço Não Nós vamos estar lá Fiscalizando É porque Se a gente for observar Hoje A administração Ela tem essa desculpa De dizer que não tem dinheiro Para comprar os equipamentos Para colocar a iluminação pública Depois disso Os vereadores Têm como chegar lá E falar Olha O projeto foi votado Está entrando um dinheirinho a mais Queremos a iluminação pública E vão pegar no pé E como eu disse Só vai ser a partir de janeiro De 2018 E essa lei Vai começar a vigorar A nova Até porque nós votamos também No fundo Foi criado um fundo O FUNCIP É um fundo Que esse dinheiro Vai para esse fundo Onde vai ser administrado Pelo executivo Mas vai ter o encontro de contas Agora a partir do momento Que for sobrando mais o dinheiro Vão investindo Em lâmpadas novas Como nós falamos agora atrás Na lâmpada na LED Que é hoje a lâmpada mais falada No mundo No mundo atual Acho que é no mundo todo É a economia de energia Eu fiquei muito chateado Pelas colocações Que foram feitas Nos atos Apicolinas Nos grupos Colocando os que votaram Os que votaram Os que não votaram Não é aí que se vão Tirar uma conclusão Não explicaram bem O que estavam acontecendo Está aqui o projeto Que colocar nome Sim ou não Isso não quer dizer nada Vamos ler Vamos procurar entender O que é isso aqui Nós estamos pensando aqui É nessa terra Esses dois vereadores E os que votaram Também favoraram Eu não estou dizendo Os que votaram contra Não estamos pensando Em Corina não Mas não deixa de um ou outro Querer criar as causas Que criou Isso é uma falta de respeito Com os colegas vereadores Isso é o que eu queria dizer E dizer aos colinenses Que esses dois vereadores Aqui Eu estou falando Que nós estamos nós dois Aqui em presente Ele é o Zildo Nós temos responsabilidade Pela nossa função Que vocês não deu lá na Câmara Eu para finalizar a palavra Eu queria falar Para o vereador Elasino Que a sociedade Vá à Câmara Vá acompanhar Nosso trabalho É Saber o que é certo O que é errado Antes de julgar E isso Tem o tempo suficiente Para qualquer vereador Que não queira Concordar com o que está no projeto Discutir Emendar Corrigir 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 Eu estou sabendo Eu estou sabendo Que por trás A população Mas se você não tem boa conduta Você já está dizendo Quem você é Então eu acho Que eu sou uma senhora De 63 anos Escolhi colinas para viver Toda minha família vive aqui Eu sou feliz nessa cidade Quero morrer aqui Agora Não quero aceitar Que as pessoas Olhem a cidade de colinas Como sendo um pedaço só seu Eu também quero ter parte desse pedaço Eu quero viver aqui E quero dias melhores No runs Ma MACO Música 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 Música